olhe pessoal sabe o que é isso aqui quem adivinha que peixe que é essa aí olhe uma olhe duas taraíra famosa traíra aí ó ele tem uns dois quilos e meio de traíra e nós vamos fazer o famoso bolinho acompanha aí tá pessoal acompanha aí que nós vamos fazer os ingredientes lógico que isso aqui não vai tudo tá é isso aqui é isso aqui depois eu vou deixar na descrição o passo a passo aí nosso amigo cortando aqui um alhozinho e acompanha aí temperos já estão aqui o alho cebolinha cebola aqui ó e aqui também né tudo aqui o tempero falei pessoal aqui já tá traíra já agora vamos tirar os espinhos que é muito espinho que ela tem aquelas forquilhas né separando a carne tirando todos os espinhos e dá trabalho mas tudo que é bom dá trabalho acompanha aí agora vamos colocar o alho primeiro aqui ó vamos dar uma fritadinha no alho depois na carne da traíra a gente dá também uma fritadinha se acontecer que tiver algum tipo de espinha alguma coisinha dá dá para ele desaparecer ele fritinho ele sonho e é isso aí ó pessoal aqui é carne né a traíra aqui ó eu deixo bem fininho aqui ó e faço assim o esmago tá pra quê pra dar uma queimadinha não uma queimadinha um dá uma com uma douradinha né aqueles espinhozinho que porventura ficou para eles eles já pegam e somem né com uma douradinha os espinhos acabam desaparecendo né então só fazer assim ó só dá uma douradinha depois a gente coloca aqui aqui dentro né ó uma douradinha um trigo né vai um ovo e depois vai os outros temperos que na sequência eu vou mostrando para vocês valeu pessoal acompanha aí pessoal agora aqui ó aqui já tá a massa tá tá com o peixe tá duas xícaras de de trigo tá o alho e tá a cebola né agora coloco um ovo vou colocar um ovo aqui e agora começa a mexer né até dá liga né como se fosse um bolinho normal como o pessoal faz bolinho de carne essas coisas né e os temperos agora manjericão manjericão na minha própria horta né para aquele gostinho todo especial né para dar bem a liga do bolinho né começa a se formar a massa né aí o ponto é como mesmo mesma coisa que um ponto como fosse fazer um bolinho de carne ou um bolinho de arroz né quando ele der a liga que ele que ele fica e ele fica compactado bem certo para pessoa poder fritar aqui a cebola cebolinha verde né cebolinha verde com a salsinha bastante tempero e o sal vai a gosto tem gente que gosta bem salgado tem gente que gosta menos salgado então o sal fica a gosto e olha já tá dando a liga né e daqui a pouco eu volto aí para mostrar valeu a pessoal a massa pronta né depois eu vou deixar na descrição certinho o que foi aqui dentro aqui tá pronta para fritar e vamos levar para fritar daqui a pouco eu mostro para vocês fritando valeu pessoal é isso aí essa é assim ó uma colher grande né formato de um bolinho né deixar ele um pouco achatado aceitar meio rápido né e achata ele é um pouco para ele não ficar muito né e dá mais uma achatadinha aqui eu sempre faço um olhezinho aqui ó na colher ó sempre faço um olhezinho para não ficar grudando o excesso aqui dá para tirar né e o jogo aqui é rápido e aí 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 tá e aí Olha aí o bolinho, olha aí pessoal, vai a gosto, deixa mais moreninho, mais clarinho. Olha, como tá tudo cozido aqui, ele não precisa fritar muito, tá? Ó, fritou um pouco já tá bom. Vou abrir um aqui pra vocês verem, por enquanto. Só vou colocar mais alguns aqui, deixar esfriar um pouquinho ali, ó. Essa quantidade aqui que eu fiz, pessoal, é uma quantidade aqui que tem uns dois quilos de peixe. O peixe usado aqui é a traíra, né? A taraíra. Dá trabalho? Dá tirar os espinhos. Tem que tirar todos, todos os espinhos. Um serviço que leva aí, esses dois quilos aqui a gente levou em torno de uns 40 minutos. 20 minutos? Será? É? É. Vamos dizer aí uma meia hora, uma hora, né? Isso com colaboração do pessoal, né? Tem que fazer em dois, três, daí sim. Mas sozinho leva até mais de uma hora. Quando ele fica muito gordinho, tira o excesso aqui, ó. Aí, ó. Vou deixar esses aqui fritando. Eu vou mostrar pra vocês aqui. Olha aí, ó, pessoal. Olha só que delícia. Vamos experimentar? Muito bom. Muito bom. A traíra já é gostosa. É um peixe gostoso. O problema dela é os espinhos, né? Agora, isso aqui, isso aqui tá divino, pessoal. Isso aqui tá divino, olha. Bastante tempero. Tempero é fundamental. Muito gostoso. Acompanha aí, pessoal. E é isso aí, pessoal. E com o molho, quando você cozinha a traíra, quando você cozinha ela, vai sobrar aquela água. Aquela água da traíra, depois que ela estiver fervida, você coa ela, e a própria água, você faz isso aqui, ó. Um pirão. Pirão de traíra. Pensa numa coisa gostosa. É divino. É muito gostoso mesmo. Um pirãozinho e os bolinhos de traíra. Tá aí, ó. Vou deixar na descrição pra vocês como fazer tudo certinho. Valeu, pessoal. Tô gravando à noite. As luzes não ajudam muito. Resolvi fazer o pessoal. Pô, Japa, a culinária você não tá mais fazendo. Tô fazendo. Só que não tava gravando. Vou começar a gravar de novo umas culinárias de peixe. Valeu, pessoal. 5 6 12 13 41 33 67 85 70 41 62 64 跳